Eu sou o JC e voltamos a mais um vídeo de recomendação, dessa vez com um jogo inesperado. Nada menos, senhores, do que o remake barra remaster de Before Crisis, o primeiro e o mais desconhecido dos spin-offs de Final Fantasy VII. Por algum motivo aqui meu programa de captura fica com a tela tremendo com RPG Maker, então vamos dar uma olhada aqui no jogo. Vejamos para o save que eu estava aqui, não lembro mais, vamos ver, vamos ver, save 3, save 1, save 3, acho que é esse aqui mesmo. É, aqui, do que se trata? Do que é Before Crisis? Before Crisis é o jogo que na linha cronológica de Final Fantasy VII seria o primeiro, é o primeiro da série, Ele se passa 10 anos antes da história do primeiro jogo do Final Fantasy VII do PS1, né? E vai nos mostrar as desaventuras dos Turks, principalmente da protagonista Shotgun, que é uma Turk novata. Os Turks, para quem jogou Final Fantasy VII, deve lembrar que são aqueles Black Ops, os agentes Black Ops da China Corporation, né? Que andam sempre de terno e são responsáveis por guardar os segredos da empresa e fazer o trabalho sujo, né? Custe o que custar, para preservar a imagem da empresa. Você controla essa gente novata e ela vai nas suas primeiras missões já dando de cara com várias tretas, com elementos que vão se refletir no jogo do PS1. Você vai ver as origens, por exemplo, da Avalanche, o grupo bioterrorista, ecoterrorista, que Barret e Tifa pertencem no jogo original. Você vai ver aqui as origens, os primeiros líderes, os primeiros ataques que eles fizeram a Shinra. Você vai ver vários Turks, novos, né? Novos, não, velhos, na verdade, né? Que não aparecem no jogo original. E ela vai estar encontrando também, ocasionalmente, com personagens do jogo, como, por exemplo, Cláudio, mais jovem, quando tinha acabado de virar soldado raso, ou o Cláudio Cid, quando estava se preparando para a sua viagem de astronauta, e o próprio Shephiroth, que já faz uma aparição de vez em quando para salvar a galera na hora que a treta esquenta. E aí nós podemos ver aqui os gráficos, que ele não é nenhuma maravilha, né? O gráfico, inclusive, até para os padrões do RPG Maker, é uma coisa esquisita. O personagem tem aqui esses dois frames de animação, e esse sprite com pouquíssimos detalhes, porque isso aqui é um, realmente, eles pegaram os sprites do celular, dos jogos mobile, e trouxeram para dentro do RPG Maker, que eu achei uma ideia genial, inclusive. Então, eles pegaram sem tirar nem por o gráfico do jogo. Repare que tem partes de ação, como essa que eu estou aqui, eu estou aqui no capítulo 6, nesse save. Em alguns trechos, você tem cenas de ação, como essa aqui, você pode interagir. Mas é um jogo por turno, você encontra com os inimigos, e vai para batalhas no estilo 57 mesmo, com a TV, e tudo mais. Aqui, eu vou nesse trecho, tem exploração com os gráficos bonitinhos. Mas eu vou botar aqui no início do jogo, para você ver a introdução. Eles captaram o jogo, fizeram a remasterização do jogo, e incluíram até a animação de abertura. Então, fica aí a dica, você que curte Final Fantasy 7, e quer saber mais da história. Muita gente que curte Final Fantasy 7 nunca ouviu falar desse jogo, esse jogo é canúnico. Apesar de só ter ficado em celular mobile no Japão, na época. Numa época em que os celulares mobile daqui, os celulares daqui rodavam o jogo da cobrinha. O Japão já tinha um jogo com cenário pré-rendenizado. O gráfico aqui, o cenário é pré-rendenizado, só fica com baixíssima resolução, porque era uma telinha de celular Java. Então, o jogo começa aqui dentro do prédio da Shira, no primeiro dia de trabalho da Shotgun. E tem até a intro animada. Então, eles colocaram tudo que tinha do jogo original nessa versão, ficou bem interessante. Você curte Final Fantasy 7, e não tem problema com gráficos nesse nível de tosicidade, que pra mim tem um charme bem bacana. Me lembra na época dos jogos de Java, eu achei bem mais legal do que se fosse com gráficos com sprites da RPG Maker, que é bem feito, ficou bem fiel. Então, se você não tem problema com isso, é uma boa pra conhecer mais do background, do lore do Final Fantasy 7, que foi bastante explorado em suas inúmeras sequências. Essa comparada, pra mim, comparada com Crisis Core e principalmente com Dungeon of Sabres, é até melhor em termos de narrativa, apesar de ser bem limitado e simplão. Vou deixar aí você com a intro animada dele, mostrando todos os Tarks e algumas cenas de show-off, os combates do jogo. E vocês dizem aí, tem interesse, alguém tem interesse em ver esse jogo até o final, os 11 capítulos dele, são mais ou menos curtinhos, eu tô jogando. Se alguém demonstrar interesse, eu posso fazer uma série no canal. Então, fique aí com a intro. Me diga se você jogou, conhece, chegou a ver no YouTube na época, eu só vi a história pelo YouTube, em um canal lá, de uma pessoa, uma caridosa, que traduziu os textos do jogo e fez uma legenda na captura do celular. Alguns trechos, não vi a história toda também. Acredito que a Shotgun Spoiler vai morrer, já que ela não aparece no FF7. Mas fique aí com a intro, se você quiser, eu posso fazer uma série dele. Não tenho capítulo 6, mas posso voltar. Então, veja aí, e a gente se vê na próxima indicação, ou no próximo detonado, ou no próximo vídeo aleatório aí, quando der vontade e o computador ajudar. Um abraço. 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 Um abraço.